Olá pessoal, vamos aproveitar aqui a luz do dia, já está escurecendo, mas eu acho que vai dar para fazer o vídeo, eu acho que vai ficar bom. Dessa vez eu vou falar para vocês, indo para o Nordeste via Belo Horizonte, governador Valadares, pela Fernandias, tá certo? São 920 km para lá, lembrando que pela Dutra também a mesma distância, tá certo? Então saindo de São Paulo você vai rodar 600 km, 650 km você vai chegar em Belo Horizonte, depois mais 320 km você vai estar em governador Valadares. Rodovia Fernandias é pedageada, agora é um dos pedágios mais baratos do Brasil, são apenas 8 praças de pedágio até Belo Horizonte, até chegando ali em contagem, tá bom? E é um trecho muito sinuoso, muitas curvas, muita serra, tá certo? Mas é um trecho muito gostoso de se andar, é uma paisagem muito bonita, muito gostosa, a alimentação é mais em conto, o preço já é melhor, tá certo? E vale a pena, eu recomendo vocês ir, tá certo? Você saindo de São Paulo ali vai pegar Fernandias em Guarulhos, vai andar 200 km, vai estar em Pouso Alegre, mais 100 km vai estar em Três Corações, tá certo? E com 650 km você está chegando em Belo Horizonte. Chegando, quando você estiver descendo ali uma serra você vai ver já a grande BH. Ali vai ter 4 municípios de Joaquim de Bicas, vai ter Contagem, Betim e BH. Você chegando ali vai entrando naquela área urbana, tá certo? Vai passar o guarda rodoviário, passou o guarda rodoviário na chegada da cidade, você vai seguir direto, você pode seguir direto ali, tá certo? Ou pegar a direita que vai dar a mesma coisa, você vai sentindo Belo Horizonte, Betim, tá certo? Entrando ali na cidade quando você estiver chegando em Betim, passando por dentro do anel viário, certo? Passando por dentro do anel viário, você vai passar por dentro de um paredão, vai chegar ali, acho que depois de uns 10 km você estiver ali andando dentro da cidade ali, passar o guarda rodoviário, dentro de um paredão. Vai ter um helicóptero, vocês vão ver um helicóptero em cima de um prédio, tá? Então se você vai passar vai ter ali Betim, tá certo? Aí você vai observar, vai ter um viaduto, lá na sua frente você vai ver já os carros passando ali. Quando você estiver perto daquele viaduto, você vai passar, tem umas paradas de ônibus de um lado e do outro, um centro comercial, umas lanchonetes. Então quando você estiver passando, você vai pegar ali a direita, que você vai pegar ali para passar por debaixo daquele viaduto, você vai subir um topzinho, vai passar por debaixo do viaduto, vai ter uma pra cá lá, sentido Rio. Sentido Rio e sentido Brasília, Seasa, tá? Você vai passar por debaixo do viaduto, vai contornar e vai passar por cima dele sentido Vitória, Seasa, Brasília, tá certo? Você pegou aquela Rodanel ali, certo? Ali você vai pegar aquele Rodanel, você vai esquecer Brasília, vai esquecer Brasília e Seasa, você vai seguir sentido Vitória, tá certo? Sentido Vitória, João Molevade. Vai passar por dentro de alguns viadutos, vai passar por dentro de algumas cidades, alguns bairros, aliás, algumas avenidas, tá certo? Depois você passa pelos Correios, lado esquerdo e a Coca-Cola pelo lado direito, uma baixada, a pista vai se abrir assim, ó. Aí você vai pegar a direita nela e prestando atenção numa baixada, vai ter uma favelazinha por ali, você vai pegar a direita, sentido Vitória, João Molevade. E você vai pegar assim a direita, vai passar por cima. Irmão, e se eu me enganei, me atrapalhei, peguei ali, não vai dar ré, viu? Não vai correr esse risco, não vai dar ré, tem uma favelinha, não vai pedir informação. Você passa direto, você vai passar por cima daquela viaduto, daquela pista que era pra você passar por debaixo. Você vai lá, faz o retorno, quando você chegar ali, você pega a direita, você vai pegar a rodovia. Entendeu? Era pra você passar aqui, você vai passar por cima. No caso, se você se enganar, você vai lá na frente, pega e faz e segue. Mas chegando ali nessa baixadinha, não tem aquela favelinha, você vai pegar a direita e vai passar e vai seguir. Sentido João Molevade, tá bom, pessoal? Tomar cuidado ali, trecho tá em obra, muitas curvas, tá certo? Não recomendo rodar ali à noite, não recomendo muitas obras. Ora você vai, a pista tá aqui, ora já mudou, um desvio pra cá, um desvio pra ali, não recomendo rodar à noite, tá bom, pessoal? Não tem necessidade. Fernandias, chovendo, vira um sabão. Choveu, eu vou gravar uns vídeos depois, ó, começou a chover, é rapidinho, mas é batata, os carros começam a rodar. Carro pequeno, só vejo carro pequeno rodando, não sei por quê, mas roda. Pessoal, confia que é freio ABS, pneu novo e tal, mas roda, velocidade roda demais, tá bom? Fernandias, não recomendo correr e rodar em chuva. Se você puder, à noite principalmente, pare no posto, descanse, espere chover ou pare pra dormir, espere passar a chuva e você segue em viagem, tá bom? Então, passou ali, dentro de, passou ali, sentido João Molevade. Você vai pegar ali, sentido João Molevade, vai-se embora, vai andar chegando em João Molevade. Presta atenção, chegando em João Molevade, tem um girador, certo? Você só vai fazer meia lua, meia lua, tá certo? Vai fazer meia lua e não vai entrar por João Molevade. Passou João Molevade, você vai passar pelo guarda-rodoviário. Presta atenção, passou pelo guarda-rodoviário, é mais ou menos 8 km, vai ter uma baixadinha, vai ter uma baixada. Você vai passar por debaixo de um viaduto, numa curva, e vai passar por cima de uma linha de ferro e um rio. Presta atenção aí, quando chega ali, você vai esquecer Vitória. Vai ter uma praca assim, numa descida, vai ter uma praca e uma curva direita aqui. Você vai pegar direita e vai passar por cima dessa rodovia. Se você for direto, você vai passar em Vitória. Você vai pra Vitória. O que eu faço? Se enganou ali, não vai frear não. Vai lá na frente, você faz o retorno, volta antes do viaduto, vai ter um acesso à direita e você vai subir. Então, chegando, passou o guarda, passou o viaduto, numa baixada, passou a linha de trem, por cima de uma linha de trem e um rio. Um rio. Aí você vai pegar direita e vai passar por cima, sentido, sentido e patinga, governador Valadares, tá certo? Aí você só segue ali, sentido e patinga, governador Valadares. Tome cuidado, pessoal, ali, viu? É 150 quilômetros saindo de BH, é 150 quilômetros só de Serra. Serra, tá? Não recomendo rodar de noite, tá? Você segue ali numa boa, vai chegar em governador Valadares, que nem eu falei no outro vídeo. Se você estiver perto do almoço, da janta, passando, chegando governador Valadares, opa, chegando governador Valadares, tá? Você vai ter as placas governador Valadares, você não entra, tá certo? Você está indo para o Nordeste, não vai ter as placas governador Valadares, você não entra. Você continua, como se fosse sentido vitória. Lá na frente, você vai passar por cima de um viaduto. Aí, quando você estiver passando por cima do viaduto, já vai ter a placa lá, Salvador. Salvador, vai ter a placa Teófilo Otônimo. Você vai passar por cima, é uma pista duplicada, lá dentro de governador Valadares, tá certo? Vai ter outro acesso, né? Vai ter governador Valadares, Vitória e Salvador. Você vai passar por cima dessa rodovia, vai girar e vai pegar sentido Salvador, tá bom, pessoal? Aí, passando ali, que nem eu já falei, vai ter uns restaurantes aí, 9h90, o almoço primeira 10, tá bom, pessoal?